No plenarinho da Câmara Municipal, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania se reuniu para debater os impactos negativos das transformações recentes no mundo do trabalho. O presidente da comissão, o vereador Carlão do PT, falou sobre a situação que tem encontrado na cidade. Nós temos encontrado, praticamente aqui na cidade de Campinas, uma grande precarização nas empresas que são contratadas pelo serviço público. Já encontramos trabalhadores e trabalhadoras abandonadas em alojamentos, trabalhadores que as empresas prestam serviço ao poder público e não realizam muitas vezes o pagamento de salário, indenização dessas pessoas. E nós já encontramos pessoas em situação de rua que estão até o momento com grande dificuldade de voltar para as suas casas, para as suas cidades de origem. Estiveram presentes o Carlos Fábio, coordenador da Central Única dos Trabalhadores, CUT, aqui de Campinas. José Dari Crem, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. O gerente regional do Ministério do Trabalho de Campinas falou sobre as dificuldades das empresas de se adequarem na nova lei trabalhista. Várias situações que estão sendo chamadas de paradigmas, ou seja, várias definições do arcabouço jurídico já não existem mais. E, por incrível que possa parecer, as empresas estão com medo de aplicar a legislação dentro das possibilidades que elas já têm. Até porque elas não têm também segurança para aplicar o que foi aprovado, porque com isso, num primeiro momento, elas vão perder muito. Vão perder mão de obra, vão perder mercado, vão perder produção com qualidade.